Música Você já parou de pensar o quanto você duvida de você mesmo? O quanto você acredita que aquilo não vai dar certo e você coloca a barreira ali na frente de todos os seus objetivos? Você sabe o que é o dom? Dom é aquilo que você faz de melhor na sua vida. É aquilo que só você sabe fazer. Você quer uma resposta pra isso? Feche os seus olhos agora, nesse segundo E pergunta pra você mesmo Qual é o meu dom? Essa resposta vai vir de imediato Pega essa resposta e leva pra sua vida Mas carrega com toda vontade Com todo amor, com toda garra Eu não tenho dúvidas de que sua vida vai mudar E eu criei o meu canal pra isso Pra tirar você da estaca zero Chega dessa mente derrotada Chega de frustração, chega de contar derrota É hora de mudar É hora de mudança na sua vida Eu acredito em você